Troca de óleo de câmbio automático, de transmissão automática, assunto recorrente, chato às vezes de falar, mas vamos abordar isso aqui de uma maneira diferente. Vamos tentar abordar na prática o que a gente vem vendo durante todos esses tempos no que acontece nesse mundo de transmissões automáticas, aproveitando que nós temos vários exemplos aqui, alguns magníficos, dá uma olhada nisso. E vamos falar se você deve fazer a troca de óleo de câmbio, se você deve, quando você deve fazer, quais são os riscos envolvidos numa troca de óleo de transmissão automática e como fazer a troca de óleo de câmbio automático, assuntos vários polêmicos, existem diversas técnicas aí de como fazer aqui o serviço, a gente vai mostrar uma delas. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, se inscreva agora no canal, ative as notificações, não esquece da curtida também, porque a gente está gravando isso aqui só para vocês aí, gerando assunto útil, de utilidade pública para vocês. Só curtidas e que ficam mais vídeos úteis, que nem... Olha isso, olha isso aqui, que nem esse daqui. Vem com a gente. Então vamos lá, vamos começar esse vídeo com alguns exemplos, aqui a gente tem exemplos deliciosos. O vídeo vai focar só nesses dois caras aqui, que são dois câmbios da Mercedes, provavelmente o câmbio automático que a gente mais trabalhou aqui na história da oficina. Primeiro, um 722.9 de uma E63, durante um serviço de manutenção, ainda das primeiras gerações do câmbio na versão AMG. E esse outro cara aqui também, um 722.9, mas dessa vez de uma C63S, a última versão desse câmbio. E essa C63 aí está por volta dos seus 900 cavalos de motor e a transmissão não aguenta. Então precisa melhorar, dar uma aprimorada aqui em algum dos componentes aqui dentro. Depois vale falar também uma coisa, transmissão automática não é câmbio de dupla embreagem, ou transmissão de dupla embreagem, e não é transmissão CVT. Esse vídeo é só de transmissões automáticas. Quer saber um pouquinho mais de transmissões de dupla embreagem? A gente tem inúmeros, diversos vídeos aqui no canal, abordando praticamente todos os câmbios dos carros europeus aqui. Vou deixar alguns, não dá para deixar todos, então a maioria vai estar aqui na descrição. Bom, primeira pergunta do vídeo, devo trocar o fluido da transmissão automática do meu carro? De uma maneira geral, de uma abordagem geral, sim, você deve trocar o fluido. Mas saiba que existem algumas variáveis e alguns riscos envolvidos em um tipo de manutenção dessa. Primeiro vamos falar o que é trocado numa troca de óleo, porque não é só o fluido. Primeiro vamos falar do mais óbvio, fluido de transmissão pode ser de várias cores. Cores não significam nada, tá? Tem fabricante que muda a formulação e muda o corante, não tem nada. A maioria é vermelho, mas tem fluido verde, tem fluido azul, tem fluido de várias cores. Depois, fluido tem diversas especificações, tem fluidos que são homologados e tem os fluidos genuínos. Então, o que você tem que ver é a especificação do teu lubrificante e trabalhar com homologação. Esqueça marcas aqui, ok? Se tiver a homologação da fábrica, se tiver a aplicação, é o fluido certo. Simples assim, beleza? Lubrificante, ele tem diversas... Ou melhor, o fluido hidráulico de transmissão, seria um termo mais correto. Ele não é só um lubrificante, ele tem diversas funções aqui dentro do câmbio, muito mais do que tem lá no motor. Vamos falar da maioria delas aqui, começando com o óbvio, que é a lubrificação das engrenagens. Nós temos peças móveis com velocidades e momentos diferentes e elas não podem se esbarrar. Se esbarrar e tiver interferência, vai ter desgaste. E a gente consegue perceber, por exemplo, um desgaste aqui já nesse tambor, né? E isso é normal, isso sempre vai acontecer. Isso acontece quando o câmbio sai de fábrica e aí o lubrificante está ali para criar essa interface. Mas não é só isso que ele faz. Depois, na contramão do que eu acabei de dizer, ou seja, o fluido de transmissão, ele está aqui para eliminar o atrito entre essas peças metálicas. Aqui dentro desses tambores, nós temos diversas embreagens. E uma embreagem é um componente que trabalha com fricção. Se não tiver fricção, ela não funciona. Então, ao mesmo tempo que o câmbio lubrifica e evita peças de metal de se encostarem, ela também regula a fricção dos discos de embreagem. Então, o coeficiente de atrito que está aqui dentro das dezenas, talvez mais de uma centena de discos que compõem toda essa transmissão aqui das embreagens. Então, ela também é responsável por regular esse atrito interno do câmbio na parte onde o atrito é importante. Porque senão não tem engate de marcha. Depois, ele também é um fluido hidráulico, certo? O câmbio automático utiliza de força hidráulica para fazer as suas atuações, os seus engates e engatar ali as engrenagens, as relações. Para isso, ele tem uma bomba de óleo mecânica ali na entrada, atrás do conversor. E, em alguns casos também, ele tem uma bomba elétrica para os carros que têm sistema de start-stop, quando o motor está desligado e parado, né? Ele ainda precisa de pressão hidráulica. Então, o fluido é quem fornece, quem preenche as galerias e faz essa transmissão da força para fazer as atuações. Então, ele também é um fluido hidráulico. Depois, aqui dentro do conversor de torque, apesar que esse aqui não é um conversor, porque isso aqui é uma versão da AMG, o fluido também tem uma função dentro do conversor de torque. Não é necessariamente uma atuação, mas através do dinamismo do fluido lá dentro, que faz com que o conversor de torque transmita a força do motor, passa pelo fluxo do fluido e depois girar outra turbina lá dentro do conversor. Então, ele também tem uma função de funcionamento interno aqui no conversor de torque. E depois também ele tem funções óbvias de proteger os componentes contra a oxidação e corrosão e também fazer a limpeza dos componentes internos, porque ele está basicamente passando em todas as superfícies ali. E, por último, também ele trabalha com a regulação de temperatura do câmbio. Toda a temperatura, lembrando que a gente tem atrito e pressão aqui dentro, toda essa temperatura tem que ser removida dessa transmissão. E é através do trocador de calor que o óleo retira, remove ou troca essa temperatura e joga ela para fora da transmissão. É o fluido que faz isso também. E, no final, a composição do fluido hidráulico é feita geralmente de uma base, que dá as características básicas, a viscosidade, as particularidades, o ponto de ebulição, o comportamento do fluido em si. E junto a essa base é adicionado alguns pequenos aditivos que vão compensar, vão ajudar esse lubrificante a fazer coisas que ele não faria naturalmente. Como, por exemplo, a limpeza, como, por exemplo, a questão de regulagem de atrito dentro da transmissão, né? E também a regulação, por exemplo, da estabilidade desse fluido. Isso daqui é basicamente uma panela de pressão, porque aqui existe temperatura, pressão e exposição à atmosfera também. Então, o que acontece com o teu fluido é que ele está sempre cozinhando aqui dentro. E com o tempo, esse cozinhamento acaba fazendo com que o fluido deixe a gente fazer a sua função e começa a expor todos os componentes de transmissão a riscos, a o início do desgaste elevado, né? Então, por isso que você tem que substituir o teu fluido. A grande maioria dos problemas que nós temos relacionados aqui a manutenções de transmissão são sempre relacionados a fluido ou passam por ele a algum momento. Então, ele é basicamente uma das peças mais importantes da transmissão. Então, no final, a gente pode traçar, se isso daqui é uma panela, a gente pode traçar uma analogia com um molho de tomate, né? Imagina que isso daqui é uma grande panela. Você abre a tampa, você põe lá a sua pasta base de tomate, adiciona a essa mistura alguns aditivos que vão dar aromas e fragrâncias e tudo isso fica delicioso. O que você precisa fazer é que isso cozinhe com fogo baixo para durar o máximo de tempo possível e aí você vai ter o melhor sabor, né? A melhor fusão química lá dentro das coisas. Se você quiser acelerar esse processo, você vai lá e aumenta o fogo, né? Você deixa em fogo alto e isso é a mesma coisa de você usar uma transmissão em regime severo. Como, por exemplo, em trânsito severo ou em países com climas quentes, que a temperatura é maior por natureza. E, por último, também existe o modo de você cozinhar ele na panela de pressão, né? Que aí você já está falando daquele uso extremamente severo, né? Então, uso em pista ou em uso com direção esportiva, que é mais natural desses modelos aqui da AMG. E o fluido é o mesmo, né? Então, essa analogia feita com molho de tomate, ela cabe muito bem aqui, né? Essa intensidade que você expõe o fluido, as temperaturas e pressões vai ditar a degradação dele também. E o filtro, a função básica dele é reter todas as partículas que vão se desprender naturalmente desde quando o câmbio sai de fábrica aqui das superfícies metálicas e dos discos de embreagem. Esse câmbio, ele está sempre sujeito a desgaste. Então, pequenas limalhas, perceba o desgaste que nós temos aqui no tambor, por exemplo, que eu já falei. Esses metais, eles começam a se desprender. E o mais natural é que eles se formam nessa pequena névoa que nós temos aqui e se depositem lá, aqui embaixo, no cárter, né? O filtro, ele fica localizado mais ou menos aqui, assim. E aí, você tem a alimentação para a parte hidráulica, né? Isso aqui tem conexão direta ali com a bomba. A bomba vai pressurizar esse fluido, mas esse fluido, ele precisa ser extremamente limpo. Não pode ter, mesmo as menores partículas, elas podem interferir aqui no funcionamento da mecatrônica, né? Aqui a gente tem o que a gente chama de corpo de válvulas que controlam a distribuição da pressão hidráulica. E existem diversas galerias, diversos capilares extremamente finos, né? E qualquer sinal de partículas que a gente possa ter aqui na entrada da solenoide, por exemplo, pode interromper a passagem hidráulica e aí o componente não atua mais. E aí também quando a gente pode ter problemas relacionados a isso. Então, a parte de limpeza do câmbio é também uma das coisas mais importantes, né? Principalmente nessa parte de atuação hidráulica aqui, né? Com as solenoides e o corpo de válvula. São pedaços da panela mesmo que caem no molho e você tem que toda hora estar lá peneirando isso daí, né? Para evitar problemas maiores. E é aqui nessa parte de contaminação da parte hidráulica que costumam acontecer vários problemas. Bom, depois vale a pena a gente falar só desses dois exemplares maravilhosos que nós temos aqui da transmissão da Mercedes a 722.9. Começou em 2003, então significa que pelo menos umas três normas de emissões, né? Da Euro 4 a Euro 6, praticamente elas pegaram. E o que vale a pena falar dessa família é que a Mercedes sempre projetou e fabricou os seus câmbios automáticos. E essa família ela está presente da classe C com motor 4 cilindros e até a classe S com motores de 12 cilindros. Essa família ela vem, ela não é a mesma, né? Ela veio ganhando pequenos upgrades, pequenos incrementos. Os fluidos, né? Se não me engano foram três versões pelo menos de fluidos diferentes. Tudo baixando viscosidade para diminuir a perda mecânica aqui no câmbio e fazer com que o carro ganhe mais autonomia de combustível. Depois a gente teve algumas atualizações aqui no módulo da Mecatronic. Esse daqui é um dos últimos, ó. VGS 4. Tiveram vários problemas aqui. A gente já fez muita coisa aqui. Já vou falar disso aqui também. E depois esse daqui, na verdade, ele não é um câmbio automático. E sim uma versão da AMG que eles chamam de transmissão MCT ou Multi-Clutch Transmission ou transmissão de múltiplas embreagens. Então não é necessariamente um câmbio automático. O que caracteriza que é geralmente o câmbio automático é o sistema de engrenagens de planetários. Que esse carro ainda tem e a gente já vai falar dessa maravilha aqui. Mas no lugar do conversor de torque, os modelos da AMG perdem o conversor porque não é uma transferência de torque, né? O conversor, ele dá um delay nessa transferência desse torque e isso não é esportivo. Então eles trocaram essa parte de acoplamento ao invés do conversor de torque. Eles criaram isso daqui que é basicamente um acoplamento por embreagens que diferencia essa transmissão de uma verdadeira transmissão automática. Se não me engano, é a única transmissão que tem algo parecido no mercado e ela sim, ela tem o seu comportamento mais esportivo sim, mas ainda há aquela herança do funcionamento de uma transmissão automática que é esta maravilha complexa e bela que nós temos aqui em frente. Dá uma olhada na quantidade de engrenagens que você tem e se você perceber, elas não saem do lugar. Elas simplesmente continuam girando infinitamente. E aqui também, nós temos um outro sistema de engrenagens. Perceba que há quatro engrenagens aqui, né? Isso é um sistema de engrenagens planetárias, né? Na verdade você está vendo só quatro planetárias, que são essas que ficam girando ao redor de uma engrenagem que está aqui no meio, né? Que a gente chama de engrenagem solar, então são planetas desfilando no meio aqui, né? De uma outra engrenagem, que é essa que está ligada no eixo que eu estou movendo aqui atrás. E depois, por fim, aqui no externo também a gente tem a anelar, né? Então as planetárias sempre estão em contato externo, nesse caso aqui, né? Com a anelar e lá dentro, a que eu estou girando na minha mão é a solar. E aqui do outro lado, na verdade, a gente tem um sistema ainda um pouquinho mais complexo. Se você perceber, existem duas planetárias, uma que é mais longa e uma que é mais curtinha aqui, né? A gente ainda tem a solar lá no meio. E esse é um sistema de ravinê, que é um sistema planetário um pouquinho mais complexo e permite mais relações aqui nessa pequena diferença que você tem das engrenagens aqui. No final, tudo isso aqui está sempre girando, está sempre em contato com exceção do que está acoplado e dos freios também. Então no final, as relações aqui, elas são montadas, elas são criadas freando o movimento de algumas dessas engrenagens e desengatando outras e fazendo um conjunto. São quatro conjuntos aqui que você tem desse tipo de engrenagens e você alterando esses acoplamentos de freios e embreagens, você cria as relações. Dá para explicar melhor com tudo isso aqui montado. Então dá para entender melhor aqui com o sistema montado. Eu vou simular pelo eixo de saída aqui, na verdade, essa mudança de relação e a operação de todas essas engrenagens e os freios também, né? E vou simular apenas. Então veja que esse é o eixo de saída e aqui no tambor eu fiz um outro risco, né? Eu vou operar aqui sem... eu não vou simular o acoplamento desse freio que frearia essa engrenagem. Vou deixar tudo livre, girando, né? E a gente vai perceber, eu vou fazer um quarto de volta, melhor, eu vou fazer metade de volta. Vou fazer uma meia volta aqui e vamos ver onde esse risco vai parar com o negócio desengatado, né? Então vamos lá. Vou fazer meia volta aqui. Estou indo. Vai ser basicamente até aqui. O risco está agora aqui em 12 horas e esse risco do tambor veio aqui para 9 horas, mais ou menos, né? Um pouquinho depois ali. Agora eu vou voltar tudo. Vou voltar para o meu 12 horas aqui. E agora eu vou travar como se eu estivesse simulando... Esse aqui, se não me engano, é o freio 2, o B2. Então eu vou travar aqui. Ele vai parar o movimento dessa engrenagem que antes estava se movendo junto, né? Eu vou travar ela aqui e eu vou dar a mesma meia volta. Vamos ver aonde vai parar esse cara aqui agora. Eu vou mudar a relação, né? Então vamos lá. Continuo aqui. O meio-dia é aqui. Isso, meio-dia é aqui. E veja que ela foi das 9 horas para 6 horas. Ou seja, a velocidade aqui foi maior. Isso aqui é uma relação maior, né? Mais veloz aqui o caso do câmbio. Então é assim que funciona. Se eu quiser voltar as duas e encontrar as duas lá no meio-dia, eu tenho que segurar aqui. E mais ou menos aqui elas se encontraram. Era da onde a gente estava partindo. Então fica claro como é que o câmbio muda as relações parando o movimento de algumas engrenagens, que a gente chama de freio, ou engatando esses pacotes, né? E tudo isso é controlado por essas solenoides aqui que atuam esses diferentes freios e embreagens e criam as relações aqui dentro. Tudo muito complexo, mas extremamente belo também. E simples no final, né? Quando você começa a entender melhor tudo isso. Então vamos lá. Vamos falar especificamente desse caso aqui, dessa C63S. Como eu falei, é um carro de um dos seus 900 cavalos, mais ou menos estimados. E para chegar lá precisa de muito torque. E as embreagens, né? Que tem diversas aqui dentro. Elas têm um limite de atrito, né? E a gente precisa aumentar essa área, né? Que você tem o atrito presente para você aumentar a capacidade, né? Das embreagens a lidarem com essa força, uma força maior. Você precisa ter mais atrito. E aí você não tem o patinamento. O mais comum disso é a mesma coisa que a gente já mostrou aí nesses vídeos de dupla embreagem. Nós aumentarmos o número de discos, aumenta a área útil. Melhorarmos o material de fricção, com materiais melhores. Até veja que em alguns casos aqui eles têm material só de um lado. Esse disco, ele está liso aqui. Mas ele é uma embreagem do outro lado. Também a questão de refrigeração aqui. Fazer uns circuitos para o óleo circular e tirar a temperatura mais rápido, né? E no final, às vezes, você não tem espaço para isso, né? Então duas coisas legais de a gente ver aqui nesse serviço é a quantidade de discos que foram aumentadas aqui nesse pacote da K2 para caber esses discos nesse habitáculo que é o mesmo, o mesmo tamanho. Tiveram que diminuir o pistão, então o pistão é um pouquinho menor e isso permite a gente aumentar a quantidade de discos e a embreagem fica mais forte. Outra coisa que chama atenção aqui nesse conjunto, aqui nos baskets, a gente percebe essas ranhuras, né? Que são comuns nesses sistemas de embreagem de discos múltiplos, mas esse é um carro muito novo para ter já esse desgaste. Tem uns sucos aqui que estão bem profundos já e aqui mostra que o carro já estava rodando com muito torque, né? E aí, lógico, a gente já estava esperando aqui, só que era uma bomba relógica, mas foi feito antes da hora, né? E veja que esse sulco que foi formado aqui pelos dentes do disco batendo aqui durante os acoplamentos tirou material. Para onde foi esse material? Ele basicamente escorreu aqui para baixo e ele não pode entrar de novo no circuito hidráulico, então por isso que você troca o filtro, né? Então, carro super novo, já com alguns sinais de desgaste, mas aqui é normal, ok? E agora com muitos discos, né? Então isso aqui, eu particularmente acho que uns 120 kg a força aqui, sem remapear, sem nada, isso aqui já aguenta naturalmente. Aqui é um caso de uma EMA3 2009-10 com seus 70 mil mais ou menos ali e o carro passou por um serviço que envolvia também troca de óleo e filtro e durante a adaptação, né? A gente tem uma temperatura certa para a gente fazer a medição de nível e tal, a gente vai mostrar isso mais no finalzinho do vídeo agora. E durante o processo de calibração, você entra com o scanner, receta os valores adaptativos e começa a calibração do câmbio. E esse carro não passou por essa etapa, né? Várias coisas podem acontecer quando ele não conclui a adaptação com sucesso e nesse caso aqui ele sequer saiu do elevador, né? E o que aconteceu é que o câmbio não conseguiu adaptar as embreagens aqui do conversor de torque, do acoplamento das embreagens aqui. Lembrando que essa aqui é uma MG, né? E ela tem aquele sistema de embreagens aqui no lugar do conversor. Essa daqui é a que mais sofre quando você faz launch control, né? É basicamente a primeira que ele recebe todo o tranco do motor ali, né? Bom, recapitulando, a gente tem que trocar o fluido porque ele degrada, a gente tem que trocar o filtro porque ele retém as partículas e com o tempo alguns até desmancham, certo? Mas quando a gente vai trocar o óleo e o filtro, dependendo de como tiver as transmissões e existem diversos cenários e diversas variáveis aí, o seu carro é uma delas, né? Podem, existe um pequeno risco de ocorrer problemas do câmbio, principalmente nessa parte de adaptação. Num serviço de manutenção preventiva, você vai apenas substituir o óleo e o filtro. Você não vai desmontar a transmissão por completo e analisar o desgaste de cada um dos pacotes e fazer uma limpeza interna de toda a sua transmissão só por uma manutenção preventiva. Isso já é uma manutenção mais de natureza corretiva porque envolve muita mão de obra e peças também de reposição, né? Dá uma olhada pra ver aqui, eu tô com um manual da Mercedes da 722.9, né? Na oficina mecânica, Tips and Tricks. Então, nesse manual tem uma seleção específica que permite você avaliar os detritos, né? E as fagulhas que estão presentes aqui no cárter, aqui na parte de onde se depositam a maior dessas fagulhas. Ele vai mostrar seis figuras, né? Nas figuras 1 e 2 é mais óbvio a necessidade de troca dos componentes, porque você vai ver o tamanho das fagulhas que tem lá grudadas no ímã. E já na figura 3 e 6, ele fala que são exemplos de transmissões onde não é possível concluir que a transmissão está danificada ou baseado nas figuras. Mas ainda assim, são fotos de transmissões que tiveram problemas. Geralmente, quando você tem esses pedaços de panelas que interrompem o fluxo hidráulico ali dentro das solenoides, a transmissão começa literalmente a engasgar, né? Então, aqueles trancos, né? São basicamente as tossidas que ela está dando antes de falecer. Então, para evitar esse cenário, a maioria dos fabricantes põe um filtro bem na captação de óleo, né? Antes da entrada da bomba de óleo, para reter o máximo de partículas possível. Os filtros, eles são feitos de fibras, né? E primeiro que eles costumam entupir, né? Quanto mais pedaço de transmissão cai aqui, a transmissão está girando aqui, quanto mais pedaço de transmissão tiver presente aqui, mais o filtro vai ter um problema de fluxo e também nós vimos filtros muito antigos, literalmente a desmanchar na tua mão quando você abre eles, né? Preciso dizer que esse carro entra aqui soluçando, né? Nas trocas de marcha e geralmente já está tudo ruim aqui. Não é o filtro que vai resolver o problema. Depois vale a pena falar também das solenoides, né? E como nesse caso, nesse câmbio aqui, as solenoides, elas têm uma tolerância muito pequena para sujeiras. Então aqui a gente pode ver um gráfico de atuação de uma solenoide. Essa aqui é a parte que ela está despressurizada, ou seja, o pacote está solto. E a parte inicial, quando ela começa a atuação, a atuação dela é essa fase B aqui, do momento que ela está com zero pressão e no momento que o pacote está aplicado, né? A primeira fase inicial é a parte de preenchimento, que você preenche lá o pistão e basicamente encosta ele para fazer a atuação e depois você tem uma fase de atuação, que dura muito pouco e ela libera a pressão gradualmente, né? Mas esse gradualmente está acontecendo em milissegundos, certo? E é esse intervalo aqui que dita, por exemplo, se você tiver uma folga muito grande dos pacotes de embreagem, seria que o pistão, ele vai ter que percorrer um volume maior para entrar nessa fase de acoplamento e aí esse volume maior de óleo, que é uma tolerância muito pequena, vai aumentar muito essa fase. E o módulo, ele tem uma tolerância para o tempo que essa primeira fase pode durar, né? Geralmente quando você tem a folga de pacote muito grande, né? Ele vai buscando isso, ele vai tentando calibrar isso via scanner, você aperta um botão, ele começa no modo e ele vai jogando a pressão para entender onde é que está o acoplamento e quando ele vê que o acoplamento passa do limite porque as folgas estão muito grandes ou porque a pressão hidráulica não está chegando lá atrás do pistão, né? Para empurrar, aí para o processo e fala transmissão fora de tolerâncias. Vamos remontar tudo, aí vamos entrar nesse processo de calibração e entregar os dois carros. Música 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 Então vamos continuar agora com o câmbio no local. Vamos falar um pouquinho sobre como trocar o óleo, também é um assunto muito polêmico de maneira geral de câmbio automático, mas citando o 722.9 como exemplo. Então basicamente tem muitas formas de fazer isso daqui, tem formas muito bem apresentadas e nada práticas e até arriscadas e as formas com que, por exemplo, a montadora nesse caso aqui recomenda fazer a troca. A questão é a seguinte, o óleo ele é depositado no câmbio, o câmbio, eu estou aqui com o cárter do óleo do câmbio, né? Vou falar desse cárter, porque esse cárter não é o original, esse cárter é um cárter de performance. O câmbio ele fica mais ou menos aqui, aquelas engrenagens que a gente vê elas ficam aqui, mais ou menos aqui a gente tem a caixa seca, onde tem um conversor de torque, certo? E o óleo ele é armazenado aqui no câmbio, no cárter, certo? No caso, está aqui em cima da minha cabeça. O nível de óleo da maior esmagadora desses câmbios é ditado por um espia, certo? Então, nesse caso aqui, acho que dá para perceber o ressalto aqui, ele é um caninho, como se fosse um caninho de caixa de privada ou de caixa d'água, né? Então o óleo ele vem sendo armazenado aqui, o filtro de óleo está armazenado aqui inclusive, e é esse o reservatório que a bomba de óleo, que nesse caso está aqui, entre o conversor e as engrenagens, capta o óleo, né? E qual que é o nível? O nível é basicamente aonde está esse caninho, o topo do caninho. Qualquer óleo que estiver acima daqui vai começar a escorrer pelo caninho até que ele esteja nivelado. Acontece que o óleo ele é um fluido e existe uma variação de temperatura aqui, né? E conforme a gente vai aumentando essa temperatura, ele expande. Então significa que o nível vai variar conforme a temperatura do câmbio. Então cada câmbio tem a sua temperatura ideal ou temperatura determinada, um range, para você fazer a medição desse nível. Só isso. Isso é a parte de nível de óleo do câmbio. O normal é você completar através do parafuso que tem aqui embaixo. Na verdade, esse aqui tem dois, mas o normal é ter só um, certo? Com o caninho lá em cima. E aí você completa o óleo por aqui. O jeito mais fácil de fazer isso é utilizando uma bomba manual. E é isso que é feito, por exemplo, é esse o processo que tem no manual de serviço para os concessionários que trabalham com esse câmbio. Mas existe uma outra maneira. Só que ela é muito mais complicada. A outra maneira de fazer a troca, que não é completando por aqui, é a gente utilizando algumas máquinas super complexas. Quando essas máquinas começaram a surgir no mercado, a gente chegou a receber uma delas aqui para fazer um teste. E o grande argumento dessas máquinas é que você faz a troca do óleo completo. Você não mistura o óleo do velho no óleo novo. Sim, se o óleo fosse sólido. Aí só para você imaginar, você pode imaginar uma máquina de fazer linguiça. O óleo velho é aquela linguiça que você faz com carne de frango. E aí depois você troca a carne, põe uma carne de porco e começa a sair lá na frente só carne de porco. Então as carnes não se misturam. Mas não acontece isso. O óleo é líquido. Então ele se mistura no final. Então a gente vê que essas máquinas adicionam muita complexidade, muitos pontos de falha. E demora, o serviço fica mais demorado, até pior, porque a gente precisa de mais horas de serviço aqui no carro, no elevador. Só para fazer uma troca com equipamento que deixa a apresentação top, mas na prática complica muito o serviço. No caso da Mercedes, o manual de serviço desse carro não utiliza nenhum tipo de máquina desses. E a gente faz o óleo fazendo o escoamento aqui do reservatório de óleo mesmo. Sempre vai ter óleo mais antigo no circuito hidráulico. Tanto aqui quanto no caso aqui no conversor. Mas isso é trocado depois que você liga o carro e espera ele atingir a temperatura de funcionamento. Depois, por último, vale dar uma olhada. Esse aqui é o cárter da C63, não da E63. A gente está debaixo da E63 aqui e eu peguei isso aqui só para exemplificar. Esse não é o cárter original. Esse é um cárter da Weistek, que é um cárter de performance. Tem muitas diferenças nesse cárter aqui. Apesar que o princípio de funcionamento é o mesmo. Primeiro, a gente vê que ele é um pouquinho mais alto. Existe um reservatório um pouquinho maior de óleo aqui. Em vez de a gente ter um bujão só, tanto para adenagem como para sacar, nós temos dois. Um é para esgotar, um é para completar. E se a gente virar, a gente percebe lá. Então, para esgotar todo o óleo do câmbio, ele esgota por aqui. E nessa parte, essa parte de completar, ela é fixa. No original, isso daqui é um tubinho que também é rosqueado aqui. Você rosquea por trás, ele sai assim, para quando você quer esgotar. E se você quer completar, você põe ele de novo. E aí ele fica aqui e dá o nível. Ele tem essas aletas, que aqui é para passar o ar e ajudar a refrigeração. Apesar de que a refrigeração de óleo desse câmbio é maravilhosa. A gente viu carros andando interlagos com o cárter original. O sistema é todo sobredimensionado aqui. O próprio cárter tem uma massa grande, então demora mais para esquentar. Aqui dentro a gente tem esses grooves aqui, essas aletas. Basicamente, isso aqui é um cárter de competição. Então, quando você está fazendo a curva, o óleo vem como se fosse uma água de banheira. Você empurra ela, uma bacia que você empurra a água. A água tende a ficar, a inércia tende a ficar acumulada aqui, contra o movimento que você está fazendo. E aí essas aletas meio que impedem, fazem com que o óleo se concentre nesse ponto. E aqui, esse ponto é onde tem a captação do filtro de óleo. O filtro de óleo fica aqui, o buraco dele fica mais ou menos aqui. E aí a entrada para a bomba de óleo fica mais ou menos aqui. Então por isso que tem essas aletas aqui, todas convergindo, tentando escoar o óleo para cá. Mesmo que você tenha, está pegando lá um G de curva lá na pista. Então isso aqui é bem bacana também. E aqui dá para ver aqueles ímãs. Eles botaram dois ímãs aqui. Esses aqui são parafusados, né? E acho que são ímãs de neodímio para captar as partículas metálicas que se soltam do câmbio, né? E vão cair aqui. Agora a gente vai ligar, vai botar em temperatura de funcionamento. Vamos aferir o nível e depois fazer aquelas calibrações lá também que são necessárias. Vamos continuar. Está quase no final aqui. Bom, essa etapa concluída. O óleo está no nível, aferido na temperatura correta. Agora a gente tem que fazer um último teste de rua, né? E também fazer a calibragem das passagens de marchas para frente e para trás também. Mas tudo certo. Passou pelo processo de adaptação. E esse carro vai sair andando do elevador como deveria. Vamos continuar. Bom, se você está até agora nesse vídeo, eu vou deixar um joinha para você. Porque esse foi um dos vídeos mais longos e técnicos que a gente gravou aqui para o canal. E no primeiro corte desse vídeo a gente tinha mais de uma hora de conteúdo, né? Mas a plataforma não permite tanto tempo assim. Então, palmas para o Arthur também que fez uma boa edição. Então, lembrando a mensagem que a gente tem que passar nesse vídeo em relação à troca de óleos de transmissão. A troca de óleos de transmissão tem que ser feita. É um serviço de manutenção preventiva do seu câmbio para você evitar esse acúmulo de sujeiras que causa problemas. E também evitar a degradação do molho de tomate, do óleo lubrificante aqui do câmbio que com o tempo degrada. E aí começa a causar desgastes internos na transmissão, certo? Então você deve trocar ela. O problema é que cada câmbio está com um nível de contaminação, está com um nível de desgaste interno. E dependendo desse desgaste, você pode ter problemas relacionados a um novo lubrificante entrar lá dentro e limpar tudo. E mudar o coeficiente de atrito, a transmissão não se adaptar a isso. Ou até revelar o desgaste que você já tem interno no seu câmbio, certo? Isso vai depender do perfil de uso desse carro, depende da quilometragem, depende de alguns fatores aí. Mas no final o risco é pequeno, assim como um procedimento médico, que você tem que fazer todo o procedimento, uma cirurgia, por exemplo, você pode ter problema. Qual que é o percentual, por exemplo, nessa família 722.9? Muito pequeno. Vou chutar um número, mas 2, 3% das trocas de óleos que a gente faz, a gente encontra algum problema de adaptação do câmbio para as embreagens, enfim, por causa de problemas internos. Contaminação do corpo de válvulas, das solenoides, né? São casos de carros mais antigos, inclusive. Mas faça a troca de óleo. Estou dentro da C63 agora, esse carro a gente provavelmente vai gravar para o canal, porque a gente está fazendo um monte de coisa nesse carro, não só na transmissão, mas no motor. Ainda vamos trabalhar com a calibração desse motor, o dono pediu para a gente dar uma revisada aí, né? Enfim, então não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder esse outro vídeo aí. E esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme e essa é a Vanguard.